O cara foi multado, porque ele dá a cama gaúcha dessa aqui ó, de dormir, pra descansar, o cara foi multado, tá aqui a foto da cama do cara, deixa eu tirar a qualidade, tá aqui a foto da cama do cara, e tá aqui o papel da multa, dando 15 dias pra ele ir lá e voltar com o banco original do cara, olha, ele tem aquela caninha pequenininha aqui atrás, que dá isso aqui ó, tá, a cama dá isso aqui ó, dá duas palmas, porque essa aqui não pode mais, essa aqui é proibida agora. Até onde que vai isso? Quando foi que a gente ficou tão covarde, de aceitar tudo, de enxergar, implantar e a gente, sim senhor, a gente deixou de ser caminhoneiro pra ser esquerdo do sistema, e os senhores aqueles da chibata, aqueles que ficam aqui ó, da própria PRF, era pra estar dando proteção, pra estar cuidando da gente, não, aqui ó, muda, 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 é o senhor bom Jesus, a maioria tá pensando em desistir por tanta multa que der, Ah, mas quem paga a multa é a empresa, a empresa, mas deixa eu contar um segredo pra vocês, hoje, hoje no Brasil, as empresas contratam o motorista e se o motorista tomar uma multa por excesso de velocidade, por qualquer coisa, é ele que paga, tá? Então tu tá tirando um pai de família, quando tu faz uma multa ridícula dessa aqui ó, tu não estás tirando da empresa, tu não estás cobrando a empresa de ter um banco aqui, pra conforto do motorista, porque o motorista não senta ali, ele senta aqui, ali vai o passageiro, então se não tem passageiro.